Estamos na Futuricom 2024, o tema é o impacto da reforma tributária em telecomunicações. O doutor Gabriel Mânica conversou muito com a gente aqui no painel sobre alguns impactos importantes, dois pontos muito relevantes. Um, há um desenho de não-cumulatividade, uma promessa de não-cumulatividade, mas eles têm alguns poréns que ainda precisariam ser melhor esclarecidos. Por que, doutor Gabriel? Primeiro, a questão da não-cumulatividade tem um papel essencial na reforma tributária, porque de lado a gente tem um aumento claro da alíquota efetiva para o setor de serviços. Mas o que o governo traz em contrapartida é que teriam uma não-cumulatividade plena e que os impostos não recuperáveis por esse setor hoje passariam a ser recuperáveis. Então, quando se olha para o custo hoje das empresas, parte do custo se reduziria na medida em que aquele imposto, tributo, destacado na nota fiscal de aquisição, seria recuperável pelo prestador de serviços aqui em telecomunicações naturalmente. Mas, ao trazer essa acumulatividade plena, o governo inova e inova contrariamente aos interesses das empresas, porque atualmente compete ao governo, ao Fisco, fiscalizar se houve o pagamento do tributo por aquele que desempenha atividade econômica e emite a nota fiscal, que a gente está falando de tributo indireto. Mas, com a reforma tributária, o Fisco transfere essa obrigação para a empresa privada, que somente poderá se valer dessa não-cumulatividade plena e aproveitar o crédito do imposto da sua aquisição se o seu fornecedor tiver efetivamente recolhido o tributo. E, assim, é uma complexidade muito grande, porque se fosse fácil, naturalmente o Fisco não estaria passando isso para o contribuinte. Então, além de tomar conta das suas atividades, da sua apuração fiscal, ele vai ter que ter uma preocupação extra em relação ao seu fornecedor. Ah, tudo bem, o governo diz que esse ponto seria mitigado a partir da inovação das modalidades de pagamento do tributo. Há a modalidade natural em que o contribuinte que emite a nota fiscal paga o imposto, isso acontece hoje, mas passariam para outras duas possibilidades. O multomador pagar o imposto em favor do seu fornecedor, isso traz uma dificuldade para o fornecedor, porque ele não vai ficar no aproveitamento do crédito, pode acumular, enfim. E a outra que eu chamava de split payments, que seria uma solução junto com as instituições financeiras, responsáveis para fazer o pagamento desse fluxo entre adquirente e fornecedor, e aí ele já separaria uma parte desse pagamento referente ao tributo e faria o pagamento para o ente competente. Bom, primeiro faltou combinar com os bancos, que eles, óbvio, não querem assumir essa responsabilidade e há uma série de dificuldades operacionais. Então, e segundo, esse é um modelo que não foi testado internacionalmente, não há parâmetros firmes que vai dar certo. E aliado ao histórico do Brasil, a gente tem uma preocupação muito grande. É claro que todos querem que dê certo, mas tem que ser uma ferramenta que realmente se resolva e até o momento não está claro. Então, esperamos que na continuidade da reforma tributária, do processo legislativo, haja realmente um aperfeiçoamento dessas questões. Quer dizer, o ideal seria que o fisco retomasse a obrigação por fiscalizar o tributo, que é uma obrigação dele. Mas se isso realmente não acontecer, e parece que não vai acontecer, que as ferramentas sejam efetivamente efetivas e tragam segurança jurídica. Não adianta fazer reforma tributária para continuar com esse litígio, com esse número de absurdos de ações. É isso que nós esperamos e aqui na Future Econ a gente está representando o setor de telecom nesse sentido. Música 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 Amém.